Fala galera, vou ensinar a vocês como dar hard reset, formatar, zerar, resetar, né? Deixa modo de fábrica o seu Motorola Moto E7 Plus. Vocês podem ver galera, Moto E7 Plus, sétima geração da Motorola Plus. Ok galera? Galera, esse canal aqui sem enrolação. Esse canal aqui é dedicado a ajudar vocês. Beleza galera? Galera, se der certo no seu, deixa o like e inscreva-se no canal, beleza? Com forma de gratidão. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam, beleza? Com forma de gratidão, tipo, inscrevendo, compartilhando, deixando o like, enfim. Bora pro vídeo. Galera, pra formatar o celular, primeiramente você tem que remover chip e cartão de memória, porque vai apagar tudo mesmo, beleza? Vai apagar tudo. Tirando chip e cartão de memória, você vai verificar se a bateria está a mais de 50%, né? Feito tudo isso aí, pronto. Vamos pro vídeo. Tá desligado mesmo o celular, ó. Desligado. Vocês vão pressionar o botão Power. Botão Power e botão menos, ok? Botão Power e botão menos, os dois ao mesmo tempo, ok? Solta os botões. Quando aparecer essa telinha aqui, ó, com o robôzinho aqui, ó, deitado, verde, né? Aqui galera, vocês vão com o botão menos, selecionar até Recovery Mode aqui, ó. Essa daqui, ó. Start, né? Botão, ó. Botão menos, ó. Botão menos. Aqui, ó. Recovery Mode, ok? Confirme com o botão Power. Beleza. É só aguardar, galera. Um pouquinho aí. Aqui, ó. Apareceu o robôzinho do No Command. Vocês vão... Ó, galera. Vocês vão pressionar o botão Power e clicar no botão mais. Botão Power e clicar no botão mais. Às vezes ele vai de primeira, às vezes não vai. Ó, botão Power e botão mais. Solta os botões, né? Aqui, galera. Chegou aqui um Recovery Mode, ok? Com o botão menos, vocês vão selecionar até aqui embaixo, ó. O IP Data Factory Reset. Galera, antes de fizer isso, ele vai pedir conta Google ou senha de bloqueio. Se tu souber, galera, beleza. Se não souber, você tem que retirar a conta Google. Você vai em configurações, você vai em contas, remover e conta Google. Senão vai pedir, galera, beleza? Se tu souber a senha, ok também. Ó, botão menos. Vamos selecionar até o IP. O IP Data Factory Reset. Ok? Minha inglesa na porcaria. Aqui, ó. Aqui embaixo já tá até afirmando aqui, ó. Confirme com o botão Power, né? Aí, Factory Data Reset. O botão menos, né? Debaixo, confirme com o botão Power, beleza? Olha lá, Formation Date, tá em inglês aqui, tá especificando. Formation Date. Aqui, galera, vai pedir conta Google mesmo, ok? Pronto. Feito isso, apenas confirmar com o botão Power. Ó, Reboot System Now, ok? Só confirmar. E pronto, galera. É só esperar o celular reiniciar, instalar os aplicativos e ajustar o programa do jeito que estava antes. Como, né? Foi comprar de fábrica, né? Galera, galera. Isso daqui é Android 10, ok? Moto E7 Plus. Moto E7 Plus. Sétima geração da Motorola. Beleza, galera? Galera, deixa lá e se inscreva no canal, beleza? Se eu te ajudei ou não. Se eu não te ajudei, peço perdão. Porque tem uns que ficam bugando. Aí é problema desse software mesmo. Aqui, galera. Moto E7 Plus formatado com sucesso, ok? Vamos esperar aqui iniciar. Beleza? Pra vocês verem que realmente foi formatado, ok? Resetado. Deu uns hard reset no best, ok? Ah, galera. Se por acaso demorar muito tempo assim, mais de 10 minutos, né? Vocês... Aperta o botão Power, galera. Aperta o clicar. Clica no botão Power e segura. Beleza? Segura durante 8 segundos. Ele vai desligar. Ele vai ligar normal, beleza? Mais rápido do que antes. Ok? Vamos aqui aguardar o bicho. Aí, galera. É só prosseguir, beleza? Bota o Portuguese Brasil. Prossegue aí. Bota a sua senha. Se tu souber a senha e tal. E já vai estar, né? Já vai estar. Formatado o seu Motorola, beleza? Até mais, galera. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.